O doutor Antônio Rodrigues de Moura, promotor da 9ª Zona e da 1ª Zona Eleitoral, está aqui visitando as sessões eleitorais. Doutor, vou contar. Pois é, o Ministério Público Eleitoral mais uma vez presente, acompanhando o processo eleitoral. Todas as sessões eleitorais já visitadas por nós desde o início da manhã apresentam uma calma muito grande, confirmando a tendência de Floriano de ter eleições tranquilas. E de modo que não tivemos nenhuma intercorrência grave desde o início do trabalho da votação até agora. Eleição muito tranquila até o momento. Beleza.